Está lá em Trispur, agora eu estou na casa de Zinha, minha tia, Haroldo e Tio Fred. Então, estava na casa de Zinha, Haroldo e Tio Fred e os demais familiares que moram aqui. Muito bem, meu jovem, agora que nós estamos sozinhos, longe dos ouvidos de Augusta, podemos conversar mais à vontade. Estefans, pois não, senhor, gostaria de dizer, e eu posso afirmar ao senhor, o senhor também diga tudo o que pensa a meu respeito, e meio embargado, meio embaraçado nas palavras, o senhor Alexandre Latalha dizendo, caro jovem, deixemos as etiquetas de lado, vamos direto ao assunto. Como é o nome do seu pai? Ao que Estefans responde, Robert, mas ele não vive mais, senhor, não está entre nós, já morreu, já faleceu. Alexandre, então, faz uma nova pergunta, como chama, então, a sua mãe? Estefans responde, Cristina, Cristina, senhor. Alexandre, faz a seguinte afirmativa, rapaz, é Estefans, conheço muito bem os seus pais, por isso, há este empenho em lhe fazer as afirmações, que vou lhe apresentar. O Estefans pergunta, e Zinha, o senhor conhece também? Ele faz um gesto afirmativo, a Estefans, então, um pouco aliviado, entendendo que estava ganhando terreno junto ao pai da amada, ele afirma, muito bem, senhor Alexandre, se os senhores conhecem, conhecem meus pais, conhecem minha tia da cidade aqui, então, eu acredito que eu não preciso me justificar mais, explicar, me apresentar. Para surpresa de Estefans, Alexandre, afirma, meu rapaz, meu rapaz, parece que o destino colocou nossas famílias em um novo encontro. Eu tenho apenas algo para lhe dizer, uma única e expressiva afirmação. Vá para a sua casa, retorne, retorne para a sua casa e nunca mais, nunca mais nos procure. Também não procure por Augusta, não procure por ninguém desta família, procure nos esquecer. Deus, jamais, jamais tente retornar a essa residência ou às nossas vidas. Entenda, se fizeres isto, arrepender-te-ás. Senhor, digo-te pela última vez, nunca mais retorne a esta casa, a esta família, às nossas vidas. Augusta, então, neste momento, penetra inocentemente, totalmente alheia àquele ambiente, com o chá, conforme prometido, e percebeu nos gestos, no embaraço, na situação em que se encontrava o seu pretendente no papo, que alguma coisa não estava bem. E ela ali, com seu carrinho, repleto de doces, de bebidas, não sabia o que aconteceu, mas percebeu que alguma coisa havia acontecido. E, aproveitando de um intervalo, oferece o chá a Estefans e ao papo, ao que ambos recusam. Educadamente, de maneira respeitosa para com o desejo, muito embora é muito estranho, O Sr. Alexandre, não querendo complicar ainda mais a vida da Augusta, ele diz, Augusta, me desculpe, desculpe duas vezes por ter vindo e por não poder tomar o seu chá, para comer os seus saborosos quibútes, eu tenho que ir mesmo, se me desculpe. Sr. Alexandre, até logo. O Sr. Alexandre, com um olhar a relembrar o nunca mais que houver a dita anteriormente, não responde. Com outras palavras que não há aquele até logo com um enérgico e claro e incisivo. Adeus. Adeus. Adeus, jovem. Stephens, novamente, tentando intermediar aquele embaraço todo, diz, Até logo, Augusta. Augusta é até, mas percebendo que um até seria quase que o adeus que o pai houvera afirmado. E no momento em que o rapaz se afasta, ela olha... No momento em que ele afasta, não. Ainda tendo a oportunidade de acompanhá-lo até a porta, ela, de maneira embaraçosa pergunta, mas o que é isto? Stephens, o que está acontecendo? Eu pensei que estava dando tudo certo, parecia que estava dando tudo certo. Ao que Stephens afirma, depois eu explico, depois eu explico tudo, até mais, até logo, até bem próximo. Alexandre, ao perceber que o rapaz teimava um pouquinho mais na frente da residência, apesar de até logo, ele afirma, a filha, vá para os seus aposentos agora. Sem ter o que dizer, pela surpresa da situação. Ela diz para o papo, então, tudo bem, se o senhor é papai, então acompanhe o Stephens um pouco aí pelo caminho. E ele encerra o assunto, dando ainda aquele fervoroso olhar para a compra e tendência de sua filha. E ela, Augusta, dirige-se para o seu quarto e ali deita na cama, senta, levanta, senta de novo, deita, levanta. E ele confusa, ele chora e logo que tem oportunidade, o pai adentra-se ao quarto e tentando recompor o equilíbrio da casa. E, de certa forma, sem a intenção de explicar nada do porquê que ele estava com aquela decisão. Ele, de uma maneira formal e, ao mesmo tempo, afetiva, não deixando se levar pela emotividade que, certamente, estava muito carregada naquele momento para todos. Ele afirma, filha, dá licença, eu preciso lhe falar. Augusta, sinceramente contrariada, perturbada, desorientada. Não, pai, não, 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 não quero falar com o senhor, não quero ver o senhor. Alexandre, minha filha, por favor, deixe-me conversar com você. E, tanto, ele insistiu que ela permitiu que o pai se acercasse da proximidade dela e ouviu as seguintes palavras. Minha filha, procure entender, faça a minha vontade. É para o seu bem. Procure esquecer esse rapaz. Não tenha relações com ele. Por favor, insistiu. Esqueça aquele rapaz. É a força do destino. E, se afasta. Augusta, ouvindo aquelas palavras de desaprovação, e ouvindo, é a força do destino. Ou, que destino maluco é este, que coloca o amor no coração dela de uma maneira tão abrupta. E, de repente, diz, não é para sentir nada. Não é para se relacionar. Não é para ver. Não é para esquecer. E aí, igual a um cravo na madeira, a emoção se prende no seu coração, o afeto que ela sentiu por aquele rapaz se multiplica e fica ali alojado. Ela se recorda das palavras do pai. Quanto mais as palavras vão se repetindo, mais aquela emoção, aquele sentimento, aquele apego à pessoa, à lembrança, aos sentimentos envolvendo Estefans. Mais vai se fortalecendo no sentido íntimo. Quanto mais se proíbe, mais se reforça esse sentimento. Ela, sendo uma filha obediente, sendo uma filha transparente, tem a oportunidade de dizer para o pai, de maneira sincera. Eu não sei qual será o resultado, o fim, a conclusão de tudo isso, mas uma coisa que eu posso afirmar e te peço perdão antecipado. Não posso esquecer Estefans. Não posso. Não há como esquecer Estefans. Alexandre, percebendo o que o destino proporcionou a todos eles, entende a afirmação da filha e diz de uma maneira formal. Não vou insistir mais, minha filha, mas você não pode. Quanto a Estefans, retorna à casa onde estava hospedado. Desta vez, conversa com a tia e, novamente, relata o acontecido. A tia, embargada pela emoção, tentando recompor-se diante de todo aquele embaraço que ela tinha. Uma consciência pessoal do porquê de tudo aquilo, porque era problema antigo. Ela afirma, meu sobrinho, Estefans, querido, se eu puder ser mais franca com você, eu vou te dizer. Pobre de ti, pobre de Augusta, mas não procure mais essa luz. Você não quis dar ouvidos. Já havia comentado isso com você. E veja agora a situação como que proporções a coisa se deu. Agora, agora Estefans, agora é o tempo. Estefans ainda fala, mas, tia, o que eu faço agora? Olha, de imediato, apenas uma coisa pode ser feita, uma solução, só uma solução. Retorne imediatamente para a sua casa. Hoje mesmo, Estefans, não teme, não temes, não insistas. Olha, querido. E ela se embarga também, na sequência das orientações. Estefans, a Estefans, então pergunta, tia, e por que tanta pressa de eu retornar para minha casa? Retornar hoje mesmo? Zinha afirma, olha, sobrinho, se quiser, se quiser eu te acompanho, eu vou com você, eu percebo que você precisa de um apoio, uma bengala emocional, e se você quiser eu vou com você. Vamos hoje, hoje mesmo, vamos para a sua casa. Eu irei contigo. Mas, chegando lá, eu volto, hoje mesmo, para a minha casa. Estefans, abalado, e com toda aquela negativa, com toda aquela carga, que não se tem como explicar, aquela falta de respostas. Olha, tia, olha, tia, eu vou pensar. Na casa de Alexandre, Ricardo, irmão de Augusta, chega, sempre alegre, bonechão, descomprometido, livre, desembarassado dos problemas cotidianos, devido à situação social, financeira em que viviam, ele caminha sorridente, uma criança inocente, que não sabe os problemas das pessoas mais vetustas, e distribui lá o sorriso para os funcionários, os empregados, para todos, inclusive para sua irmã, para seu pai. E procura pela irmã e recebe a informação de que Augusta ainda se encontrava em seu quarto. Ricardo, lá dentro, a porta, de uma maneira sopitada, né, de maneira repentina, e diz, Olá, mana! Como vai, Estefans? Como está entre vocês dois? Augusta, com olhos lacrimejantes, súplices, olha para ele e diz, Ricardo, ajude-me, ajude-me, Ricardo. Conversa com o papai, e tentou, de uma maneira improvisada, até racional, narrar o que aconteceu naquele dia, no dia anterior. E ela comenta que o pai, de uma maneira estranha, uma vez que havia proibido, né, de que ela revesse ou reencontrasse com Estefans, ele teve uma atitude mais estranha ainda, se portou quase que de uma maneira delicada, diante de uma ordem anterior, que lhe havia dado de maneira severa, no momento em que ele reencontrou Estefans no interior da residência. E, mais curioso ainda, é que, no momento em que ela se afastou de fazer um lanche para os dois, quando retornou com o café, com o chá, com as bolachinhas e docinhos, havia acontecido alguma coisa, e que essa alguma coisa, nem o papi e nem o pretendente, haviam conseguido convencê-la de que houvera sido alguma coisa positiva, proveitosa, ou com esperanças de um futuro, bom relacionamento entre as famílias. E ela apenas afirmava, ajude-me, Ricardo, pobre de mim, Ricardo, pobre de mim, de meus 16 anos, encontro um rapaz que eu não consigo explicar o que sinto, mas que sinto alguma coisa por ele, e, de repente, toda essa confusão, todo esse desastre emocional e inexplicável no relacionamento, que nunca vira nada antes para que o papai reagisse dessa maneira. Mas, é, converse com o papai, Ricardo, procure indagar sobre Stephens, eu não conheço direito, mas, eu não consigo esquecê-lo, Ricardo. Ajude-me, Ricardo. Ricardo, observa que irmã, encontida abaixo dos olhos, para não se desmoronar emocionalmente na frente dele, e, 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 ele, muda de postura, de uma maneira, espalhafatosa para a contrita, e diz, muito bem, mana, eu, eu vou te ajudar, não, não, não se aflija, eu te prometo, vou procurar, ajudar, ajudá-la, vou procurar papai, e, vamos ver, o que pode ser melhorado nessa situação. Muito obrigado, muito obrigado, mano. Agora, Stephens, já está, em, Trisbury, T-R-I-S-B-U-R-Y, e, ali, naquele local, na companhia de Stephens, Stephens, vivia a sua mamãe, Christine, e, nela, havia um forte elo, para com o filho, e para com a lembrança do falecido Robert, até então, papo de Stephens. Pensava nos acontecimentos do passado, nas suas ruínas, enfim, relembrava o que aconteceu em sua juventude, mas não tinha muito o que fazer, vivia normalmente. Agia de maneira moderna na sua vida em sociedade, cuidava da ordem dos bens deixados por Robert, cuidava de si próprio, cuidava do filho, e, assim, levava a sua vida junto ao lar. Sempre mãe exemplar, sempre uma esposa dedicada, e, assim, ocorria a rotina na cidade daquela família, em Trisbury, ela lembrou-se, tinha uma firme lembrança de que conhecera Alexandre, pai de Augusta, que, isso na juventude, antes, antes de Ricardo, antes do Stephens ter nascido, ou seja, há mais de 18 anos, porque Stephens tinha uns 18 anos. Alexandre estivera ali naquela cidade de... Bom, estava escrito Trisbury, agora está escrito Trisbury, T-R-I-T-I-S-B-U-R-Y, cidade, onde ela, Cristine, morava, e ela se namorou de Alexandre, o pai da Augusta, que também era jovem nesta época, encontraram-se e passaram a frequentar, e ele passou a frequentar a casa dela durante um certo tempo. E a intimidade dos dois, o afeto, a vida de um casal que tem esperanças, uma alma em dois corpos, vamos dizer assim, vai se avolumando. E as juras de amor, as promessas, os projetos, até que o destino cruel para com Cristina, a qual recebera por dele, né, e Alexandre, tantas promessas de amor, as coisas vão ocorrendo, então o destino cruel estava reservado à Cristina. E, antes de tantas promessas, eles viviam em uma sociedade onde as famílias dele e dela eram de renome, cheia de conceitos, de preconceitos, de formalidades. Ou seja, esse romance aconteceu no século XVIII, de 1700 a 1800, nós estamos em 2020, então você imagina como era a vida de uma mulher para a época, né. Ela ficou grávida, antes até de ficar grávida, ele teve intimidade com ela, né, o vagabundo aqui, o papai da Augusta, e depois que conseguiu o que queria, vazou da vida. E ela ficou desonrada e, para complicar mais a vida, estava grávida. Grávida, diz Tessas, ao que complicou bastante a vida dela, Cristina. Mas, no entanto, o destino foi muito generoso, permitiu com que ela encontrasse Robert, o falecido esposo. E, ao saber da situação maraçosa de Cristina, imediatamente assumiu ela e a gravidez. E, para todos os efeitos, era o pai da criança. Tanto que, Stéphens jamais soube que o Robert não era o pai biológico. Que o pai biológico, na verdade, era o Alexandre, pai de Augusta. Então, ele era irmão por parte de pai da Augusta. Razão pela qual, de todo aquele embaraço, toda aquela confusão. Mas, ao invés de explicarem para os jovens, tanto ela, Cristina, quanto o vagabundo do Alexandre, não revelaram aos filhos o porquê que eles não poderiam manter um relacionamento. E essa situação continua. Robert considerou a esposa muito digna, pessoa honrada, até a morte. E, além de acolhê-la emocionalmente, socialmente, deixou ainda uma vasta fortuna para a família. A razão pela qual o Stéphens era um rapaz muito... Era um excelente pretendente para qualquer mulher. A razão pela qual eu não entendia, de maneira nenhuma, a atitude do senhor Alexandre. A tia Zinac sabia também.